Eu não ganhei a vaquejada, mas ganhei seu coração Não derrubei o boi da faixa, mas no amor fui campeão Ainda me lembro lá na vaquejada, amor quando eu te vi pela primeira vez Cê era uma princesa na arquibancada, me olhou do jeito que paralisei Foi nesse momento que me descuidei, nunca aconteceu, o boi não derrubei Aí o amor me jogou um laço, caí nos seus braços, me apaixonei Eu não ganhei a vaquejada, mas ganhei seu coração Não derrubei o boi da faixa, mas no amor fui campeão Eu não ganhei a vaquejada, mas ganhei seu coração Não derrubei o boi da faixa, mas no amor fui campeão Simbora! Pode sacudir, pode balançar! Ainda me lembro lá na vaquejada, amor quando eu te vi pela primeira vez Cê era uma princesa na arquibancada, me olhou do jeito que paralisei Foi nesse momento que me descuidei, nunca aconteceu, o boi não derrubei Aí o amor me jogou um laço, caí nos seus braços, me apaixonei Eu não ganhei a vaquejada, mas ganhei seu coração Não derrubei o boi da faixa, mas no amor fui campeão Eu não ganhei o boi da faixa, mas no amor fui campeão Essa é a moral do chão! Simbora! Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça, cachaça com limão Não tem contra a indicação Simbora! Bota o sacudinho, pode balançar! Ah! Ah! Eu tô ferreira! Um roxo feito a pisadinha Quem eu mais queria não está aqui Pra me ver na pista derrubando o boi Pra onde fui? E pra onde fui? O prêmio do melhor vaqueta garantido Mas dentro do meu peito o coração partido Até o meu cavalo quase chorou comigo E na ferida eu vou jogar algo com gelo Pra ver se alivia a dor desse vaqueiro O coração apronta e quem paga é o pringado Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça, cachaça com limão Não tem contra a indicação Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça, cachaça com limão Não tem contra a indicação Quem eu mais queria não está aqui Pra me ver na pista derrubando o boi Pra onde fui? E pra onde fui? O prêmio do melhor vaqueta garantido Mas dentro do meu peito o coração partido Até o meu cavalo Quase chorou comigo E na ferida eu vou jogar algo com gelo Pra ver se alivia a dor desse vaqueiro O coração apronta e quem paga é o pringado Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça, cachaça com limão Não tem contra a indicação Vaqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara Prepara que o remédio é cachaça, cachaça com limão Não tem contra a indicação Vaquerinha linda, vaquerinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaquerinha linda, vaquerinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top O que me falta é coragem pra falar contigo Tu chega de vontade de me declarar Sei que foi só um beijo, mas foi tudo tão lindo Quando que veio o paraliso, fico sem ar Será se foi defeito no meu coração Se cada pancada eu acho que é amor Pra que pariu se for amor eu me ferrei Porque esse pinhão aqui se apaixonou Vaquerinha linda, vaquerinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaquerinha linda, vaquerinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top Vaquerinha linda, vaquerinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaquerinha linda, vaquerinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top O que me falta é coragem pra falar contigo Tu chega de vontade de me declarar Sei que foi só um beijo, mas foi tudo tão lindo Quando que veio o paraliso, fico sem ar Será se foi defeito no meu coração Se cada pancada eu acho que é amor Pra que pariu se for amor eu me ferrei Porque esse pinhão aqui se apaixonou Vaquerinha linda, vaquerinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaquerinha linda, vaquerinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top Vaquerinha linda, vaquerinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaquerinha linda, vaquerinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top Vaquerinha linda, vaquerinha massa Sem você eu morro Teu beijo quase me mata Vaquerinha linda, vaquerinha top Vem ficar mais eu, nós dois juntinho é top Essa é uma homenagem do Ailton Ferreira Vou cantar essa canção com grande satisfação Uma simples homenagem a dois queridos irmãos Mano velho e mano novo, alegria desse povo das quebradas do sertão Eu puxando na cachola, vi um pouco me alembrar Anos de noventa e tanto, vi o forró transformar Mano velho e mano novo, nas quebradas do sertão Tocava Franque Aguiar Também tocava mais cruz, anjinho e outros mais Alcina e Amazã, Bansu, Lobby e Gonzagão A raiz de todo o tempo, na cultura do forró Amorim e Expedito, dois irmãos trabalhador Da cultura nordestina já mostrou o seu valor Na web ou na nativa, o povo todo confirma Ligando e fazendo o show Na web ou na nativa, o povo todo confirma Ligando e fazendo o show Vou cantar essa canção com grande satisfação Uma simples homenagem, a dois queridos irmãos Mano velho e mano novo, alegria desse povo das quebradas do sertão Eu puxando na cachola, vi um pouco me alembrar Anos de noventa e tanto, vi o forró transformar Mano velho e mano novo, nas quebradas do sertão Também tocava mais cruz, anjinho e outros mais Alcina e Amazã, Bansu, Lobby e Gonzagão A raiz de todo o tempo, na cultura do forró Amorim e Expedito, dois irmãos trabalhador Da cultura nordestina já mostrou o seu valor Na web ou na nativa, o povo todo confirma Ligando e fazendo o show Aqui eu vou terminar a minha reflexão Eu falei só um pouquinho de dois queridos irmãos Mano velho e mano novo, alegria desse povo Tão sofrido do sertão Mano velho e mano novo, alegria desse povo das quebradas do sertão Obrigado Mano, vai Mano Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Alô, vai Mano velho e também bom no amor Alínton Ferreira, o macho bem da pensadinha Vida de playboy, só nas vaquejadas Vais fora de ouro, cela invocada Aonde eu chego, isso que derramando E a mulherada já sinalizando Ela gosta de vaqueiro, sabe que tem pegar Se satisfaz o dinheiro e ainda é bem amada Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Eu disse eu sou Vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Eu sou vaqueiro, eu sou Bom no dinheiro e também bom no amor Vida de playboy, sol nas vaquejadas Vox fora de ouro, cela invocada Aonde eu chego, isso que derramando E a mulherada já sinalizando Ela gosta de vaqueiro, sabe que tem que pegar Se sacos faz um dinheiro e ainda é bem amada Eu sou vaqueiro, eu sou Vou no dinheiro e também vou no amor Pode sacudir, pode balançar E quando chego no piseiro Pense na bagaça, somente o som do paredão E dali cachaça, vem novinha, vem Balançando a rabeta, bebe na boca do lito Eu quero ver ficar louquinha E quando chego no piseiro Pense na bagaça, somente o som do paredão E dali cachaça, vem novinha, vem Balançando a rabeta, bebe na boca do lito Eu quero ver ficar louquinha Balançando a rabeta, balançando a rabeta Balançando, vem Mexe novinha, louquinha Balançando a rabeta, balançando a rabeta Balançando, vem, neste novinha Luquita Balançando a rabita, balançando a rabita Balançando, vem, neste novinha Luquita Balançando a rabita, balançando a rabita Balançando, vem, neste novinha Luquita E quando chego no viseiro, véi, penso na bagaça E dali cachaça, vem, novinha, vem Balançando a rabita, bebe na boca do litro Eu quero ver ficar louquita E quando chego no viseiro, véi, penso na bagaça E dali cachaça, vem, novinha, vem Balançando a rabita, bebe na boca do litro Eu quero ver ficar louquita Balançando a rabita, balançando a rabita Balançando, vem, neste novinha Luquita Balançando a rabita, balançando a rabita Balançando bem, mexe novinha Luquita Balançando a rabida Balançando a rabida Balançando bem, mexe novinha Luquita Balançando a rabida Balançando a rabida Balançando bem, mexe novinha Luquita Eu vou tatuar Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Torrente, atualizado meu patrão, simbora! Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Fala que um dia se você me trair, o pé da puta vai saber logo que você tem dono. Quando estiver peladinha com ele, fazendo amor, pôr no seu peito, vai dar o meu nome. Fala que um dia se você me trair, o pé da puta vai saber logo que você tem dono. Quando estiver peladinha com ele, fazendo amor, pôr no seu peito, vai dar o meu nome. Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Fala que um dia se você me trair, o pé da puta vai saber logo que você tem dono. Quando estiver peladinha com ele, fazendo amor, pôr no seu peito, vai dar o meu nome. Fala que um dia se você me trair, o pé da puta vai saber logo que você tem dono. Quando estiver peladinha com ele, fazendo amor, pôr no seu peito, vai dar o meu nome. Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Eu vou tatuar o seu peito, dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu. Eu nunca fui do tipo de me apaixonar, agora eu tô perdido sem saída. Você chegou e invadiu meu coração, foi forte e envolvente, uma louca paixão. Foi só te conhecer pra ficar desligado, eu nunca imaginei ficar apaixonado. Teu jeitinho moleque, eu fiz tirar meu coração, agora o que é que eu faço? Foi como um flash, o seu amor me pegou, foi como um flash, você me capturou. Foi como um flash, foi ligeiro demais, agora eu já descei, nem quero te deixar. Eu nunca fui do tipo de me apaixonar, agora eu tô perdido sem saída. Você chegou e invadiu meu coração, foi forte e envolvente, uma louca paixão. Foi só te conhecer pra ficar desligado, eu nunca imaginei ficar apaixonado. Teu jeitinho moleque, eu fiz tirar meu coração, agora o que é que eu faço? Foi como um flash, o seu amor me pegou, foi como um flash, você me capturou. Foi como um flash, foi ligeiro demais, agora eu já descei, nem quero te deixar. Flash, o seu amor me pegou, foi como um flash, você me capturou. Foi como um flash, foi ligeiro demais, agora eu já descei, nem quero te deixar. Foi como um flash, foi como um flash, foi como um flash, foi ligeiro demais, agora eu já descei, nem quero te deixar. Flash, o seu amor me pegou, foi como um flash, você me capturou. Foi como um flash, foi ligeiro demais, agora eu já descei, nem quero te deixar. Foi como um flash, foi ligeiro demais, agora eu já descei. Alô, vaquerinha! Chega mais! E o Tom Ferreira, o macho velho da pisadinha. Na vaquejada eu sou o primeiro, na minha veia corre sangue vaqueiro. Numa disputa eu sou campeão, essa novinha já ganhou meu coração. Ei, novinha, vem aqui, que eu te ensino a galopar, segura a cela do cavalo com a mão. E a outra, um livro de ordem par. Eu disse, novinha, vem aqui, que eu te ensino a galopar, segura a cela do cavalo com a mão. E a outra, um livro de ordem par. Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um e o de bar Eu disse novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um e o de bar Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um e o de bar Ei vaqueirinha, simbora É na pegada do vaqueiro que ela dá pinote É na pegada do vaqueiro que ela é esporte É na pegada do vaqueiro, é na pegada sim É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim Depois de umas e outras elas ficam linda Enchendo e derramando e derramando O mundo desabando e eu curti na vida A galera invejosa tá passando mal É na pegada do vaqueiro que ela tapinou É na pegada do vaqueiro que ela é esporte É na pegada do vaqueiro, é na pegada sim É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim Já tá compartilhado pela internet O vídeo da pegada já viralizou Você já é sucesso em rede social Essa pegada é pra galera gostou É na pegada do vaqueiro que ela tapinou É na pegada do vaqueiro que ela é esporte É na pegada do vaqueiro, é na pegada sim É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim É na pegada do vaqueiro que ela tapinou É na pegada do vaqueiro que ela é esporte É na pegada do vaqueiro, é na pegada sim É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim Depois de umas e outras elas ficam lindas De chene derramando o lugar legal O mundo desabando e eu curti na vida A galera invejosa tá passando nó É na pegada do vaqueiro que ela tapinou É na pegada do vaqueiro que ela enche o pote É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim Já tá compartilhado pela internet O vídeo da pegada já viralizou Você já é sucesso em rede social Essa pegada é tua galera gostou É na pegada do vaqueiro que ela tapinou É na pegada do vaqueiro que ela enche o pote É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim É na pegada do vaqueiro que ela tapinou É na pegada do vaqueiro que ela enche o pote É na pegada do vaqueiro que ela gruda em mim Pega o seu saco papai É na pegada do vaqueiro que ela pariu É na pegada do vaqueiro que ela tapinou Saudade daqueles tempos, dos palcos e do poeirão No calor da vaquejada, do boi caindo no chão O louco todo e oi na faixa, dizendo valeu ou não Dizendo valeu ou não Dizendo valeu ou não Tô cantando o sol em casa, pra meu peito se acalmar Chego a chorar por dentro, ai que saudade do luar Mas é tempo de pandemia, temos que nos conformar Pedindo ao senhor do céu, pra isso tudo se acabar Nos palcos da vaquejada, voltaremos a cantar Voltaremos a cantar Voltaremos a cantar Saudade daqueles tempos, dos palcos e do poeirão No calor da vaquejada, do boi caindo no chão O louco todo e oi na faixa, dizendo valeu ou não Dizendo valeu ou não Dizendo valeu ou não Tô cantando o sol em casa, pra meu peito se acalmar Chego a chorar por dentro, ai que saudade do luar Mas é tempo de pandemia, temos que nos conformar Pedindo ao senhor do céu, pra isso tudo se acabar Nos palcos da vaquejada, voltaremos a cantar Voltaremos a cantar Voltaremos a cantar Tudo vai passar, Deus é maior Vem no pizê Ailton Ferreira A pisada do vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado por forró, mulher e gado Onde tem uma vaquejada, tamo junto e misturar Pode deixar, quem quiser pode falar Eu nasci pra ser vaqueiro, namora e rapariga Pode deixar, quem quiser pode falar Eu nasci pra ser vaqueiro, namora e rapariga Eu tenho carro, tenho moto e avião Mas prefiro meu cavalo, meu chapéu e meu gibão Eu tenho carro, tenho moto e avião Mas prefiro meu cavalo, meu chapéu e meu gibão Toma cachaça misturada com limão Junto com as poderosas, ouvindo o som do paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Junto com a mulherada, ouvindo o som do paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Junto com as poderosas ouvindo o som do paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Junto com a mulherada ouvindo o som do paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Junto com as composições ouvindo o som do paredão Alô meu compositor, João Wagner Chega pra cima que é sucesso Sou o vaqueiro apaixonado por forró, mulher e gado Onde tem uma vaqueira, tamo junto e misturar Pode deixar, quem quiser pode falar Eu nasci pra ser vaqueiro, namorai rapariga Pode deixar, quem quiser pode falar Eu nasci pra ser vaqueiro, namorai rapariga Eu tenho carro, tenho moto e avião Mas prefiro meu cavalo, meu chapéu e meu jibão Eu tenho carro, tenho moto e avião Mas prefiro meu cavalo, meu chapéu e meu jibão Toma tachaça misturada com limão Junto com as poderosas ouvindo o som do paredão Toma tachaça misturada com limão Junto com as poderosas ouvindo o som do paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Junto com a mulherada ouvindo o som do paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Junto com as poderosas ouvindo o som do paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Junto com a mulherada ouvindo o som do paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Junto com as poderosas ouvindo o som do paredão Simbora Jaquera Simbora Jaquera Simbora Jaquera Simbora Jaquera Simbora Jaquera O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns misteri O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada